Bom gente, voltamos de volta, voltamos de volta, no joguinho do Gilmar, e a gente ia indo pro laboratório, não, quer dizer, o que a gente fez mesmo? Deixa eu ver aqui, você descobriu que o homem dos seus sonhos trabalha pra Lux, chama Johan, te contou da Daila, começou o ritual, ah tá, é o... Você tem a tarefa de recuperar a pedra enquanto ele prepara o ritual, então ele tá preparando o ritual, a gente acabou saindo um pouquinho, Mas beleza, ele tá preparando o ritual lá, então tá tranqs, aí o que a gente pode fazer? A Yuna já tá no rank que a gente precisa, né? Será que eu tenho que pegar o rank final? Não sei o que acontece, só que eu tenho que... Tinha que upar, o que que era, meu? Pra poder ir mais além? Era a expressão, né? Expressão, tá na metade ali, cara Deixa eu ver, acho que se eu falar com o Chani aqui, a gente consegue ir mais além, vambora Praticar expressão Cara, na hora de usar a criatividade, não pensa demais e manda ver A não ser que seja o seu perfil no aplicativo de relacionamento Sei lá, mano, por algum motivo isso dá coisa pra nós Estou ansioso pra tudo isso acabar, voltar a fazer shows, poder dormir sem... sem? Sabia que a Yundi não dorme? Ela fica parada durante a noite em um canto, me encarando enquanto eu durmo Credo Parece um parquinho quando... às vezes eu acordo e ele tá olhando pra mim assim, esperando eu... aí ele vê que eu acordo e ele pula, tá? Ou ele já, tipo, pede pra entrar de barra da coberta Ou já quer lambeta A CIA fez a mesma coisa? Fez? Ih, rapaz, pera aí Acho que eu vou ter que tirar o bagulho aqui, ó, pra quem não sabe Estamos participando do evento da Twitch do Japão Né? Aí quanto mais subs e bits A gente completa aqui, vai subir de nível pra trocar por prêmios incríveis Até... pode trocar até por uma viagem Mas não, acho que isso aí é totalmente fora de cogitação Mas quem sabe até o Playstation 5 aí pra jogar GTA 6 Ó, outro, né? Eu vender e comprar peça pra computador Não é não? Eu tirei o todo, pera Tirar só isso aqui, pronto Aí que aí não fica na frente da legenda Você já fez a mesma coisa Você acha que ele já aprendeu com ela? Mas pra ser honesta, ele tem que se... Tem se comportado de maneira estranha ultimamente, verdade Quando a gente resolver tudo, ela vai voltar ao normal Ela vai voltar a ser uma garota normal Vai, vai sim, confia Ó Cadê o Aré pra ficar falando que o bicho do Gilmar dorme de tênis? Eu nem tinha repado, mano O Neto falou que a gente não precisa necessariamente terminar aquela parte do lado que a gente saiu, né? Vamos ver Cadê? Acho que eu vou perguntar se dá pra sair com ela Cadê nossa expressão? Ah, não tá no 4 ainda Ah lá, ah lá, ah lá Então vamos ver Vamos ver se vale a pena, gente O pai ia no nível máximo de rank com ela O que será que acontece, hein? Não, pera Porra, não Quero serviços lá, velho Ah, tem que passar tempo com ele, porra Não, passar tempo com ele aqui Se bem que o pai ele até que seria bom, né? Pra ganhar mais life Mas acho que se eu fazer mais esse aqui Eu acho que eu ganhei uma expressão sucente Você lê o dicionário e não acha divertido, estimulante ou atraente Nem... Na verdade é terrível Poxa Aí Expressão level up Bom, esse aqui não é o passar tempo juntos, né? É o de vasculhar, mas já pegou tudo com ela Acho que eu vou pegar com a mim Mas ela tem que salvar, né? Tu, turu, tu Turururu Acho que estou fora de forma Você faz musculação? Ah, seu marido toda Segunda, terça, quarta, quinta, sexta Caralho Sábado, domingo Eita Olha Passar cinco dias do game acaba? Então Não é que falo que não Porque a gente era só ir uma vez lá no negócio Mas não sei Se a gente precisar terminar Mas talvez eu dê um pulo lá Ah O que que ela quer? Ah, ela quer treinar? Não, pera O que que ela quer? Eu não vi Deixa eu ver se tem no registro Ah, um Cat Cat level Cat level Sei lá que diabo é isso Alguma coisa Fitch aí Cara, pior que eu já vi isso aí Eu acho que foi no armazém, velho Eu acho que foi no armazém Vamos ver Vamos ver Não Ih, rapaz Ih, rapaz Chicote Cobertor grus Caralho Não era aqui, velho Oh, no Pilhas Caralho, biblioteca, velho Aqui, ó Aê Ufa 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 Ah, esses pisos aí Tem esse nome, né? Pô, pra mim é só chamo de piso Ah Bora Tem uma carinha, velho Se você arrepende dessa decisão Ah, é Ok Tá Mais essência branca pra nós Aí vamos ver se a Iuna vai querer dar um rolezinho Qualquer coisa, a gente volta lá também pra terminar, né? A parada Vai dar Esporrada nos bichos lá Aí, véi Não, mas pera É o quê? Ih, rapaz Ih, rapaz Achei que ia passear na rua, por fora do trem Ah, esse Gilmar é foda, viu? Gilmar também tá feliz, né, Gilmar? Eu acho Quero ler o que você escreveu no bilhete que deu pra mim Que bilhete, não lembro, não Que bilhete? Não lembro, não O Gilmar deu um bilhete coraçãozinho pra Iuna? Ela é quando que você deu o bilhete pra ela? É, pode tentar, né? Nossa Não, pera Não, pera Não tem escolha aqui, né? Poderíamos fazer um encontro duplo Posso me juntar? Ah, tá Tipo, encontro duplo Seria arrumar outro Tá Óbvio, tá Coragem Ó, deu o level up Caralho, o Gilmar tá namorando, velho Sapequinha O Gilmar é estranho mesmo Menina tentáculo, velho Menina tentáculo, velho Hum Apenas Menina tentáculo, velho Hum Eita porra. Ó a Thumb, ó a Thumb. Ó. Que isso, Gilmar não perde tempo não, hein? Vai ficar dando no quarto dela um pouco mais. Aí, ó. Desbloqueou agora pra reviver, velho. Golpe final da Yuna. Esse Gilmar desbloqueou o golpe lendário. Brabo. Confesso que eu esperava mais. Sei lá. Esse Gilmar, viu? Acho que eu vou salvar de novo, né? Porque talvez a gente vai pegar alguma coisita por aí. E aí, turutu. Ah, dá pra pegar o serviço dele de noite, pô. Por que eu não solicitei o serviço dele de noite? Aí seria bem mais útil, né? Ah, pilha. Pilha no armazém, né? Ah. A gente passa pelas pilhas lá, né, velho? É impossível. Nem sei se era aqui. Não. Toalha. Então, acho que é pra cá. Quer dizer, não faço ideia. Mas, não. Não é aqui também? Então, é aqui. Nesse corredor. Em algum desses. Cola. Teclado. Pilhas. Ufa. Já tá começando a duvidar, já. Poderia ter usado meu braço. Ó. Pra aqui. Pra energia? Você gosta de ser eletrocutado? Acho que ele gosta. Ai, ai. E voltamos pro jogo de filmar, velho. Agora vamos dar uma olhadinha, gente. Pra dar uma opadinha ali, ó. Pegamos bastante essência branca. A gente pode dar um rolezinho lá no local, né? A gente tá pilhando contra o Xbox. Ó. Sabadão, né? Dá um rolezinho lá. Tu, tu, tu. Tu, tu. Ah, a gente tem que liberar isso aqui? Não, já tá liberado, né? Não, agora tá liberado. Então, a gente tem que gastar uns pontinhos aí. Mas, tudo bem. Gastou toda a nossa essência branca, velho. Please, gal. Ainda não poupar nada, praticamente. Bom, agora a gente tem... Tem o... Parar pra estar, né? Vamos esperar a pedra. Vamos lá. A gente é parado mais ou menos aqui, né? Ai, caralho. Opa! Caralho, tá cheio de poder agora, né, velho? Rapaz. O bicho tá brabo demais. Caralho, não dá pra eu ver o que o bicho é? Ah, vou ter que tacar raio nele, né? Ai, caralho. Oh, meu Deus do céu, velho. Caralho, tô tomando um monte de golpe aqui do nada. Ai, que diabo, velho. Por que mim? Não, mim, né? Opa. Me distrai por um momento aqui, gente. Fui, moleque. Ai, bati mais tomei. Ai, agora sim. Ai, só porque agora fica pagando pau pro Jumar, pro namorado. Será que é pra ir pra cima? Mano, você vai aqui. Não é pra cima. Não é pra cima. Não é pra cima. É. rapaz foi brau, hein vai ter mais ai, bicho com escudo, lazarento ai, bate esse puto, mano ih, errei o último é, bicho só defendendo, tá ligado vai, vai ai qualquer coisa ainda dá pra gente curar, né cara, ainda não me acostumei com a iluminação de jogo, cara, é muito esquisito também foi daqui que eu vim não, né não pior é, matou com um golpe só, pô rapaz, esse golpe foi muito forte ih, puzli ah, não ainda bem que eu tô muito bom em puzli, ó ai, ai, ai ai, dá pra girar agora ih, rapaz até o fudeu, pera acho que esse aqui deve ser assim, então ou não talvez seja lá pro canto ah, cara, essa iluminação aqui também eu vou te contar, viu ah, isso aqui pode virar, né acho que aquele do número vai tá certo, né esse aqui eu acredito que seja deitado, talvez vai não não E aí Pera Aqui acho que pode ser assim não Tá, beleza Eu acho que é daquele jeito mesmo Esse aqui assim Não, tá meio Estranho isso aqui, né Ó Tá faltando a mãozinha Deixa eu colocar a mãozinha desse bicho aqui Acho que é assim, né Pera Tá esquisito essa parte desse zóio aqui mesmo Ah, tá, pera Aí, ó Não Ah, só tem que girar isso aqui, eu acho Aí vai ficar top Pronto Easy, ó Bem na hora que o tatu sorrateiro chegou aí, ó Deu sorte Pra nós Esse desenho tudo torto, velho Tá louco Tá vendo, gente? Delia Cheis E aí 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 Eu não sabia o que esse pesquisador não sabia, mas... eu sei que frame que você tá falando aí é aquela que virou meme né oi e pra o e aí e aí e aí e aí e aí e aí Ah, já nem sei mais pra onde eu tô indo. Se tiver que voltar, eu tô ferrado, velho. Tô um labirinto isso aqui, velho. Alguém já achou a série Corpos na Netflix? Ih, rapaz. É ou não? Esse trap é top? É novo? Não acho que eu vou chegar a ver, não. O catálogo, ó. Oxi. Caiu depois. Ah, tem que cair aqui, né? Alguém achou o Samurai de Olhos Azuis? Ó, ele me perguntou. Agora eu achei foda demais aquela animação, na moral. Tá pra todo mundo. Ih, rapaz. Trata. Tá? Você disse que era você, não era? Mas, como você disse, você deixou o seu nome. Se você não responde, eu não vou me dar. Ah? Você quer saber tudo, como você disse, eu te ensinava. e a gravação de alguma coisa aí do projeto Eternite né foi quando deu ruim lá que começou toda a paradinha quando eles cumpriram o acordo tinha uma árvore no começo lá né mas tem que comecei a jogar esse jogo e aí nos que a gente tem uma sinopse aí não é cara para ter uma ideia e faz pouco tempo que lançou eu achei que eu tinha que abrir nada lugar nenhum não tá de boa então vai ser não sei se eu deixei passar provavelmente deixa passar um outro desse aí né para a gente entender melhor e aí é é é é é é é é é oi 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 e eu não vi não Henrique dá uma zoada velho, pode documentar a opção de quando eu tô perto de dormir velho, uma beleza eu não passei aqui, boa noite King, como que você tá? Obrigado pela resolvi como que é o nome? vai ter, apesar de ter a narração do Morgan Freeman, vai ter dublado, que as vezes eu só deixo tocando assim e viro pro lado vai ter um boss aqui né e é logo que fatiou o braço e aí fodeu ele, ele já morreu, Delia é? o que é isso? você sempre é um homem, Johan o que é o namorado dela né? Isso é o que ele escolheu. Não podemos mudar o passado. É assim... Por isso, você tem que me errar. A pessoa que morreu, não tem que morrer! Dê-lê! As pessoas não podem morrer. Mas... Vejam nós! Vejam nós! 800 anos, Johan! 800 anos! A minha alma... Eu acho que você não sabe o que é o Jace! Você não sabe o que é o Jace! Eu não sei se você errasse! O jogo é over! É... Ih, rapaz! Ih, rapaz! Ih, rapaz! Pegou a doença lá, da galera que foi afetada, né? Ah... Achei que ia lutar contra ela, pô! Nem fodeu! É que tanto faz! Achei que ia atacar mais vezes! Ah, não! Tá de fogo ali, pô! Achei que ia aparecer na cabeça e eu taquei fogo! Tá em gelo, velho! Pô! Pô! Não é boss assim, aparece lá do Life embaixo, pô! Desperdicei um, velho! É... 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 Ai... Ai, erri, eu sou um animal! Nossa, o bicho ta lamentando, a gente ta frio! Sim, vamo ver o Useiro! Poder dar as outras skills, né? Ai, caralho. Agora mudou. Beleza, agora quebrou. Já bom aqui, né? Uma curinha. Lembrando que agora ela pode rever a gente também, né? Nossa, tá um tranquilão, velho. Tchau. 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 Calma. Receba, receba. Ai, errei o último ali. Me empolguei. Pode entrar, Breno. Tira o sapato. Tá, mas peraí, gente. Bora continuar, então, gente. Tchau. Eita? Não esqueça. Tchau. 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 Que nem sei qual é a live verde? A Kiki, mano. Agora é contra ela mesmo. A Kiki é de fogo. O que a gente mais tem o Pada é de fogo e dá pra usar. Eita, não consegue. Trouxe os likes agora. Uma lena, velho. Boa, já tirou dois escudinhos. Acho que é bom o Pada, né? Esse é o relacionamento. Opa, opa. O que é esse? A Kiki, é o relacionamento. Tirou pouco? Ah, tá. Ainda tem mais. Ah, bom. Ops. Rapaz. Afinal, tá meio esquisito. Ih, será que vai dar algum poder supremo pra ela, hein? Sabe? Ah, pô. Aí vai ficar com aqueles... Quase que ela perdeu o controle, né? Quando invocou aquele bicho lá. Sacanagem, né, véi? Usando o namorado dela que morreu já, assim... Ela, né? O que que adianta? Ela vai esquecer tudo que ela já foi, hein? Mas... E ainda não é esperando a gente ver o namorado dela. Provavelmente não vai acontecer mesmo. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Um bicho ali atrás. Não tem pressão. Dois braços brilhantes. É mais forte que nós. Só temos um. Ih. Caralho. Bom, se não me acertar com esses braços, tá bom. Nossa, que transformação merda. Ai, droga. Mas agora entendi. Não dá pra dar ataque normal. Só o pesado. Ih. Foda, porque esse ataque é... Eito, oi. Opa, consegui, consegui. Vai ser bem aqueles ataques. Ah, não. Não depende, não. Ai, ai, vai atacar, vai atacar. Ui. Meu Deus. Mandou um planta faz isso mesmo ali? Eu tô doido. Tomei, mas foi também. Tomei. Ai, ai, ai. Tomei, tomei, tomei. O ataque é pesado mesmo, não tem chance. Ai meu Deus. Droga, eu vou morrer. Meu Deus do céu. Ah, tá do lado do bicho ali, velho. Nossa, ainda tem muito life pra gente tirar. Só no ataque pesado? Ai, droga. Esse ataque é muito lento. Foi mal, gente. Tá, o negócio é o pá lá, o especial, né? Não tem jeito. Ai, droga. Achei que tinha que macetar o botão. Da outra vez foi. Triste. É de uma ótima oportunidade, cara. Olha isso, cara. Coisa esquisita. Ai, porcaria. Blast! Três soldados! Ok! Agora vai, agora vai. 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 Já esqueceu. Agora vai. Agora vai, agora vai. 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 Eita. Eita. Tá. Agora vai. 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 vai. ver. ver. que a gente vai. fazer. vai. vai. momento. Talvez buscar algum item com a mim. ou com a Cea. Espera ai. for treinar algum. щiểu fini. com ovo. determineds. pra dar rolê. É o que tá mais upando ali, né? Lança chamas. Lança chamas, eu lembro, véi. É na loja de conveniência, né? Por que que ela ficou toda, sei lá, véi? Cara estranho? Esse aqui é um item que chamava atenção, né, gente? Essa é onde tá certinho. Isso aqui a gente tinha visto desde o começo do jogo. Mano, por que que tem Lança chamas na loja de conveniência, véi? Ah, não acredito que encontramos Lança chamas em uma loja de conveniência. Pois é, né? Ai, ai. As ruas são violentas, é, mano. Tocar fogo na galera, ó. Era só pra fazer churrasco mesmo, mais fácil, né, gente? Eles deixaram ali e esqueceram, tá aí. E aí, cadê a Min? Passar tempo junto Quer ir no encontro Eita Dá pra sair mais Subir no teto Seu quarto, na verdade Subir no teto Seu quarto é legal E aí, Gilmar, onde você quer ir com a sua namoradinha? Quer ir no quarto Ou subir no teto? Eu sei que você tá com vergonha Então eu vou colocar aqui no teto Pra não ficar estranha, né? Você se divertiu muito com a Yuna Tá falando de algo mais indecente? Que morra, véi Caralho, já vim aqui pro teto Ai, caralho, véi Ah, vou ter que perguntar, pô Não, no que você tá pensando? Vou fazer isso aqui, mano, ó É, acho que não mudou muita coisa, não Eu tentei, eu juro, gente Eita, porra Eita, porra Já tá silvio, véi Já, já mé Já mé Que isso, cara Ih, rapaz Já marcou território, já, véi Faz mais tempo no quarto Não adiantou nada, né? Deu no quarto, do mesmo jeito, né? Eita, porra, véi Ai, é, foda Eu tentei, né? Ai, ai A galera ouviu? Tava de novo, porque eu acho Vamos vasculhar Ai, ai Esse Gilmarco tá foda Ah, ele tá aqui agora Aparentemente meus poderes baixam a temperatura do meu corpo Mas, você é ardente Esse Gilmarco acabou de falar Ó, Gilmarco Eu sei, não deveria estar acontecendo isso Portanto, pode me ajudar a encontrar um cobertor grosso? Ué Então tá, né? Eu sei onde tem No armazém, né? Essa risada de Gilmarco foi muito suspeita É por aqui Ó, ó Tava pensando em usar o lança-chan com lareira Não faz sentido isso Ela é muito doida Gilmar vai acabar se apaixonando por ela E eu quero ver, mano Aí vai dar confusão Porra, Gilmarco Que ela é muito legal, né? Ó, e a minha não tá aqui, né? Acho que a minha foi parar Caralho, eu acho que eu não cheguei a vir pra cá, né? Aquela criancinha esquisita lá O parque não dá pra fazer nada de legal Ah, tá aqui, pô Ah, trocou de lado, tá ligado? É, então não dá pra ir Tem que só esperar mesmo, né? Passar o bagulho Que a gente já pegou Tinha que pegar, né? Fala com ele de dia pra ver Não Passar um tempinho com ela Pra ver Claro Ih, rapaz, foi pro quarto dela? Não lembro o que aconteceu da última vez Pra que? Pra que? De mais comprometido, pô De mais comprometido, pô Ah, tá Então tá bom Por isso que você Não revela o seu interior Ah, é só isso, pô Ah, só isso, pô Bem fácil, né? Tinha que pegar, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não é tudo certo. Mas... Eu agradeço a você. Eu vou continuar a pesquisar agora. Agora, eu prometo que você recebe as minhas dúvidas. Então... Você não está empolgada o suficiente, ó. Ela quer ficar mais empolgada, Gilmar. O que você vai fazer? O que é isso, o que é isso? O Gilmar é comprometido, pô. Ela é da hora pra caramba, velho. O que é isso? O Gilmar é comprometido, pô. Ela é da hora pra caramba, velho. O que é isso? Ok. O que é isso? O que é isso? Será que dá rolo, velho? Que o Gilmar acaba trocando? Ou elas nem ficam sabendo? Caraca, sei lá, né? Jogo doido assim. Tem um senhor com um jaleco de laboratório me engolindo. Oxi. Pode me ajudar a encontrar um jogo de tabuleiro. O que tem a ver, pô? Jogo de tabuleiro? Cara, esse eu não faço ideia. Ah! Eu chutaria a biblioteca, velho. Mas você gosta de jogar pro Persona? Pô, no Persona eu não fiquei com ninguém, eu acho. Ai, ai. Cara, eu acho que era biblioteca, mas não tenho certeza não. Ah! Olha aí. Top! Que tipo de jogo se chama Mundo Molecular? Eu já joguei uma vez, super divertido. Será que ainda é mais divertido dessa vez? Por quê? Vou corrigir todas as informações que precisam enquanto jogamos. Eita! É. Mais um dia, é. O ritual. Né? Aí, ó. Em um dia. Lembra quando você fez a nossa maquiagem? Foi tão divertido. Quer fazer de novo? É. Esse aí vai virar o verdadeiro boss, mano. Enviada direto da Umbra. Pra ficar vigiando mais. Então, né? Não dá pra sair aqui. Ó, a Yona tá level máximo, né? Esse aqui tá perigoso. Tem aceitação. Então, não dá. Quanto que tá a nossa aceitação? Pior que, nossa, falta nada ali, ó. Palpável. Caramba. Faltam a unha, tá ligado? Eu vou sair com a minha. Se der, né? Não. Ih, já era. O que? O que? É o que? O que? É o que? T-Shirt? As expressões da minha são as mais daora. Ai, caralho! O que? Calma, calma, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Espera ai, vai falhar o meu som aqui. Aí, pronto. Fica calma aqui. Então né, Jumar, explica ai. Espera ai, que eu vou pegar... Beleza. A ideia dela. Senhor treinador. Cale-se hoje? Como assim? Ah lá, aceitação! Deu... Level up! Pena que já era, né? Min tromba em algo e um líquido cai sobre sua cabeça. Ela continua em pânico e cai. Por que, mano? Por que? Quer falar das propriedades curativas lá? Bom, Jumar. Ah, para tirar o bagulho químico. Vamos! Que porra! Ah, é limpeza, né? Verdade, que... Nossa senhora, velho. Jumar. Pelo amor de Deus, cara. Ah, caralho. Que? Na escola dela era tipo... Acontecia as coisas como um dorama? Essa minha é doidinha também, né, velho? Ah! Puta que pariu. Acho que não tinha como evitar, né? Mesmo se colocar se hesitar lá, né? Ih, rapaz. Vai apanhar o Jumar. Eu sou um herói. É, mas como que ela reconheceu o cheiro, né? Cara, Yuna aceitou isso de boa? Que nojeira, velho. Ela não tomou banho, velho. Quer dizer, você consegue tomar banho aí? Ai, ai. Não virou não. Tá tudo bem. Eu... 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 Eu sei que você não tem. Que tal coisa feia? Oxi. Eu gosto de mim mesmo. Ai, cara... Ai, cara... Ai, cara... Ai... Onda de choque Trovão elementar Não, tá da Jouble Flamengo Vai ficar tudo bem Bom, agora tem a aceitação lá Completa, mas de noite não sai E amanhã já é o dia do ritual Fale com a moça de rosa Acho que não tem nada não Tinha que ter uma exclamação, né Foda que a noite só tem esse negócio de vasculhar o treino ali Luvas de proteção Luvas de proteção Acho que não é na loja de conveniência Não sei, na verdade, não faço ideia Alguém sabe? Caralho, será que era na loja de conveniência? Eu não lembro o que tem mais lá, velho Ah não, era armazém Acho que era luva de pedreira que eu falava Lembra? Bem que era a luva de segurança que tava escrito, né? Olha lá Olha lá Fora que ele pede um tá com nome depois do outro Moço que sabia não tá aí não Ah, achei, achei O nome dá na mesa, né? Mas, porra, não é diferente aí Complica, né? Ah, tem um último dia ali Ah, então dá pra dar um rolêzinho com a cia, velho E aí, Gimar, quer? Deu, né? A aceitação lá Falta pegar mais três itens Bora Não, mas não vai dar nada não, gente Só vai upar pra gente poder ganhar novos golpes Poderes top A gente tem esse golpezinho dela, da nevasca É bem legal Não, mas não vai dar nada Não vai dar nada Isso que vai dar nada O que é isso? Cadê? Ah, foi esse bicho aqui que tacou um bagulho nas minhas costas, velho? Ai! Fica ali, porque a gente não tem a Yuna pra curar nós, né? Sim! Ah! Ah! É só o meu! Ah! 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 Legenda por Sônia Ruberti Será que se pegar o level 6 vai abrir lá o negócio de nana assim que nem com a Yuna que pegou o level 6 que aí vai deixar o Yuma numa situação complicada né E aí a Yuna até perguntou lá se ela já tá preocupada né que ela conhece o Yuma velho acho que a gente vai ter que aceitar né pela ciência ó olha o que acontece será que dá ruim ou será que é que nenhum jogos aí que você sai catando geral e não dá nada tá alguns jogos que o negócio é meio doido né rapaz Ah sério mano eu desligo É no Dewit E3 meio que deu ruim né ai 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 e e aí E aí o caralho pior que meu life tá acabando velho não tem como curar a treta fazer tem no combina mas cura até um pouco aqui adianta nada tem um bicho muito grande atrás de mim a hora vai voltou três escudinho velho talvez seja o último E aí E aí E aí E aí o cara ainda tem live para caramba e aí e aí e aí e aí e aí e aí Apelação pura, velho Nossa, e era aqui pra entrar Era o último, velho Ufa Ixi, parece a tia Fufu Que isso, velho? Bom, já sabe, né? Gelo Ah, pra contagiê-lo Ah, ah, tá tudo de boa Ué, isso, vai Vai só passear ou ficar de vez? Você aprendeu com os erros, eu acho Já que tá dando expressão, né? Aqui a gente já tá no máximo, acho Free Calculista Onde será que já vimos isso, né? Aí, com o piano O momento perfeito pra mostrar minha paixão e confessar meus sentimentos a ela Oxi E nesse sentido que eu gosto de assim, eu preciso pensar bem antes Putz, galera, e aí? Ah, vamos ver o que dá, né? Sei lá onde que vai parar isso A paixão não precisa ser uma coisa ruim Calma O que? O que? O que? O que? O que? Cadê eu filmar? Ai, 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 ai A paixão me trouxe até você A paixão te trouxe até mim É Quase na mesma Ah, esse jogo, cara É pela ciência, é pela ciência, né, Gilmar? Fala aí O que a paixão está dizendo pra você fazer agora? O que é isso, Gilmar? E aí, Jonas, Gilmar? E aí, Jonas, Gilmar? Esse Gilmar, estamos apaixonados Estou namorando... Eita, pô, isso vai dar uma merda Que situação, hein? Espera aí, a gente viu? Falou que vai morar em Toyota? Ah, aí sim Ah, teve um acidente, caralho, velho Esse Gilmar é foda, meu Pior que ninguém falou nada da Yuna aqui também, né? Já estou ouvindo um monte aqui na casa Quem será a próxima? Ah, tem... Eu não sei se dá com o Chani Ou com o Johan lá Mas tem a Min também Eu não sei, né? Se o Gilmar curte Atirar pra todo lado, assim? Então, né? Talvez a Min É, estou usando Nem vai dar tempo Eu acho Quando vocês caminham em direção ao trem Cê quebra o silêncio Como será que é o último poder dela, velho? O que é? Mas, galera, isso o Gilmar falou Mandou mensagem aqui, tá vendo? Que é pra poder liberar o poder supremo de todo mundo Entendeu? É pra isso Não, conta pra mim Deixa curioso não, pô Eita, porra Eita, ah Porra, essa dica aí, né? Tá, prometeu Mano, porra, que é que a pessoa faz? Caralho Tu tá brincando comigo? Cê percebe uma coisa Oxi Olha, que noite romântica o Gilmar teve E a Yuna, hein, Gilmar? Mas aí, quem é Tim Cê E quem é Tim Yuna aí? Só pra saber, velho Ó, mas a gente vai poder melhorar Nosso ataque, né? Agora o time O dia do ritual Ih, pior que vai ter a noite ainda, né? Hum Rapaz Olha Eu não queria ser o Gilmar nesse momento, viu? Cadê? Seria aquele ali? Ah, o rank 7 Congela completamente inimigos ao redor Super nova Ô, louco Mano, vai ser mó top, tá, né? Da mim não dá pra saber o que que é, né? Até pegar o rank 6 Tá no rank 3 ainda Eita, esse aqui tá no rank 4, hein, Gilmar? Tá mais perto Ó Melhorar o ataque aqui, ó Que é pra isso que a gente tá aqui, né? Mas tem esse aqui também, ó Permite que seu conjure o efeito gel da... Da... Da área Reduzindo a velocidade dos inimigos Interessante Ataque Mais ataque Esse aqui Atordou os inimigos ao redor por 5 segundos Caralho Vou cair isso aqui Aumentar a nossa defesa Pronto Pau os bagulho tudo Ai, ai Esse fio marzinho, viu? Deixa eu ver se tá tudo bem aqui Ah, é Ah, vamos pro nosso quarto, pô Acho que tá bom Vem que dá pra gente vasculhar com a cia, talvez Não dá pra gente só ir direto, não? Eu vou, acho que, caçar coisa lá com a cia Será que diz que eu agora já tô com dúvidas? Bom, ao invés de caçar coisa com ela Uma coisa que eu podia ter feito mais era Eu pardo as paradas ali, né? Com ele aqui, ó Dá pra fazer de noite Cadê? Qual que era ali? Acho que era confiança, né? Não sei quem precisa de confiança Fala com ela agora Ih, aqui já era Será que tinha alguma coisa pra ela falar? Normalmente ia ser buscar, né? Alguma coisa Que isso aí é só de dia Mano, vai ter uma chuva de meteoros hoje à noite Não foi nesse jogo que tinha um meme lá do mano? Uma chance perfeita Pra segurar a mão de alguém E dar uns amassos É o quê? Esse Gilmar, né? É, me enganou, velho Não, cara Se fizer isso, não vai conseguir ver os meteoros Sim Quem você vai levar com você? Ah, é o Tchani falando Puts, cara Acho que eu vou levar o Tchani, mano Que aí, tipo E agora? Mano Cadê o Gilmar? Gilmar? Quem que a gente leva, velho? É, então Acho que, pô Toque o Tchani Mas se caba danos pega no Tchani, pô? Ai, ai Cadê o Gilmar, velho? Já me ferrou no jogo mesmo Vai na cia Olha Safadinha Então você queria mesmo Tá bom, então Vai escolhido Olha aí Ah, porque ela é cientista, né? Entendi, Gilmar Entendi É porque ela é cientista Então provavelmente ela gosta, né? Essas paradas aí Entendi Faz sentido Faz sentido Pela ciência, né? Pela ciência É Gtazinha hoje, hoje não Acho que só sábado Espero que não Eu acho que não Eu acho que não Não tenho medo Eu senti a minha Sabe a pena Eu senti Eu senti Eu senti Você Eu senti Eu senti Eu senti Você vai... Ih, rapaz. Mais gente? Mano, acho que só ficaram jogando molécula lá. Tá... Tá de boa. Tá de boa. Tá tudo bem, gente. Nossa, eu tinha até esquecido. Essa área tava em algum lugar, aí eu esqueci completamente dela, velho. Por que... Hum? ...não... Hum? 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 Jack? You're mad. Caralho. Ih! Ah, não. Mano. 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 Dá pra salvar aqui? Putz, cara. Deu ruim. Assim, grande, cara. Gilmar. Quem você ama? Quem... Por quem você faria de tudo? E agora, hein? Você escolheu da outra vez. Escolhe agora também, hein? Não vai fugir, hein? Vagabundo. Caraca. Não, mas aí só vai salvar uma, será? E tipo, todo mundo, o resto morre? Será que tem essa possibilidade, velho? Caralho, seria tão mais fácil se tivesse só ficado com o Jonas. Caraca, mano. Gilmar, não foge não, seu vagabundo. Tá nas suas mãos, velho. Não tem opção de ir embora, não. Ai, ai. Não tem o Chani ali, a opção Chani também. Tipo, o amigo, né, velho? Ai, ai. Mano, cadê o Gilmar, velho? Ele fugiu? Ô, Nath, cadê o Gilmar? Ele fugiu? Ele tá na carro ainda? Cai, mano. Creve alguma coisa, mano. Não sei se ele foi embora. Será que ele foi embora? E aí, gente? Se fosse vocês, velho. Tá mudo? Ah, Nath, se tivesse que escolher alguma desde o início, seria a Cia mesmo? Eita. E vocês, galera? Pode comentar aí. Quem é Team Yuna? Quem é Team Cia? Bom. Mas se der ruim, for o jogo... Escolher esse aqui e der ao contrário. Vamos lá. Você é a pessoa mais preciosa pra você? Eita. Tenho certeza, né? Pergunta parece importante. Tenho certeza? Caralho, velho. Que porra é essa, meu irmão? É a ombra? Então, sim. É ela. É que ela é cientista, né? Ela pode reconstruir o mundo. Que nem no... Dr. Stone lá, né? Que buízo. Bom, gente. Mas é isso. Achei que ia finalizar hoje, mas acho que eu vou deixar essa parte pra outro dia. Beleza. É porque tá ficando tarde. Que eu quero testar uma parada aí com o Denkha. É isso. É isso. Tchau, tchau.